Eres pra mim, é uma coca-cola do deserto És o meu anjo Já batei, achava que era muita areia O amor que era o caminhão Ando agora, com máscara queiro e penso podre Nasci o seu girar, te traz o teu show Mas agora, teu amor não parece teu nome És a mentira, pois eu te atrolar que a voz Me dá pausos para ti Por favor, uma boa atriz Dizeste o meu show, meu show Pausos para ti Pôs-te uma atriz que eu nunca vi Dizeste um belo show Um belo show Por um tipo de animal no fogo Aquele dia que voltou Tô até o meu pequeno Bem, tu nos atriz da noite Toda a gente fala o meu peito de ti Enganaste todos bem Mas agora, com máscara queiro e penso podre Tchau Tchau Tchau